Fala galera, beleza? Boa tarde. Vamos indo ali em BH fazer uma entreguinha e aí eu vou gravar pra vocês aqui subir na Serra de Garapé, a famosa Serra de Garapé. Acompanha o vídeo aí, vamos lá! Aqui começa a curvaiada. Hoje já estamos levinho aí, só com 500 caixas de praspa, é levinho. Deve estar dando nem 2.000 kg. Hoje estamos aí no dia 28 do 8 de 2019, 1h45 da tarde. Não sei pra que colocar o radar da subida, só pra arrebentar. Mas quem sonhou, né? Pra falar que é bom, que é ruim. Comecei a fazer uns vídeos falados aí e tô tomando gosto pela coisa, pessoal. Tô meio gripado, minha voz tá meio banha, mas fazer o que, né? Aproveitar aí hoje que eu tô passando aqui e tá um tempo bom aí pra filmar, né? Não tá com muito sol, então não vai dar muita claridade. Vai ficar um rio bem feitinho aí. Talvez eu vou ter que ir ali fazer um sovô com o parceiro meu que tá subindo pra Brasília. Estragou o motor, fundiu o motor de costelete nosso lá em Araguari. Então, tô dando uma acelerada, não vai ver se eu adianto o BH, que se eu precisar de ir pra lá, eu consigo fazer ou Brasília ou Goiânia antes de sábado, né? E consigo passar o final de semana ainda em casa. Vamos ver o que vai acontecer aí. Já começa a pesar um pouco. Aqui também já estamos pertinho aí de Belo Horizonte, deve estar aí 60, 70 quilômetros de Belo Horizonte, não muito mais que isso. Beleza, pessoal? Vamos desligar o freio do motor que eu tinha deixado ligado com as cordinhas ali, né? E agora, bora bater marcha. Aí estamos de oitava aí. Já vamos chamar uma 7 aqui. Agora também começa aí a terceira faixa e vai ter lá no final da subida mesmo. Ali pra trás tinha uma terceira faixa, mas era um pedacinho só, né? De subida. Aí agora, terminando a ponte aqui, começa a terceira faixa e vai ter lá em cima. O que dá uma subida bem forte. O narizão tá com estupidíssimo. Mas ele tinha um pedaço ruim, né? Não sabe se vai, se não vai. Aí ele atirando aí em baixo. Olha lá, mexendo no celular, então, tá? Mas... A gente mexe no celular também e tal, mas... Toma cuidado. Já começa a ficar bem pesada aí a subida. Mas é tamanho de 7, mas vamos ver até a hora que o caminhão vai aguentar. Então, trabalhando no verde aí, damos aqui 1.300 giro, damos o torque dele. Mentira, na verdade o torque mesmo, o melhor dele é entre 1.400 a 1.600. Aqui nós estamos só no verde. 1.300 tá dentro do verde ainda. Beleza, pessoal? Aí a rapaziada do minério. Esse ganheiro aqui da Fiat também descendo é Matos também. Olha que tanto. Tinha dois ali, um estragado ali embaixo também. De certo que um tava agitando o outro. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, pessoal. Que eu vou fazer subir na serra e descer na serra de Garafé. Estamos aqui no sentido norte, pista norte. Se eu não tô enganado, eu acho que eu tenho um vídeo aí descendo. Subindo e descendo a serra, só que na pista sul. Aqui tem muito movimento. Aqui é bem... Fernão Dias é bem movimentada. Fodovia BR381 Fernão Dias é o que liga. Uma fábrica aí que engarrava água mineral, né? A gente ia falar que faz água, mas a água já é pronta, só engarrava. Aqui a serra dá uma... Vamos seguir, dá uma respirada. E ali em cima termina de subir. Mas aqui eu acho bem bonito. Por mais que eles estão aí tirando minério aí, ó. Não sei se vai dar pra ver certinho no vídeo. A nossa direita ali tem bastante vida de minério ali. E isso daí tem minério pra muitos e muitos anos. Eu só sabia trabalhar e... Certinho aí, assim... Vacilar igual ali em Burumadinho, né? Lá em Mariana também, que tira o minério e o rejeito... Faz uma cagada daquele negócio do rejeito lá. Mas isso daí não é da minha forçada. Eu sou caminhoneiro. E aí pessoal, aqui nós estamos alternando de subir a... A serra, né? De garapé. Bem aqui assim já é o... O meio dela. Agora bora descer, né? Agora é o tobogãzão. E freio motor ligado aí. Procurar usar o mínimo possível o freio, né? Pra gente se precisar de urgência. Você vai ter aí, né? Eu já falei em outros vídeos aí. O bom do freio motor de qualquer caminhão, na verdade... É trabalhar no amarelo. Às vezes vai pensar... Nossa, tá gritando demais o motor. Mas não tem problema. O motor, ele é fabricado e projetado pra isso mesmo. Pra suportar isso daí. Eu aqui nem no amarelo não tô. Tô no verde ainda. Tô em 1500gb descendo aí a 80g por hora. Agora tem uma seguradinha no freio, né? Que senão também embala demais. Essa descida do lado da pista norte. Ela é mais sossegada do que a descida do lado da pista sul ali. Lá eu acho muito mais forte a descida lá. E a curva mais agressiva lá. Mais forte também pra se fazer. Aqui eu acho bem mais sossegado. Tem uns piricos também, mas mais sossegado. Beleza? Uma opinião minha também. Cor vinha aqui bem fechada. Ali embaixo, não sei se tá dando pra vocês verem. Já é a cidade de Garapé. São Joaquim de Picas. E assim vai indo lá pra dentro, lá até chegar BH. 需? E aí1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos quase chegando no final da descida, beleza pessoal? Vamos lá.